Minha gente, eu vou dizer uma coisa, viu? Eu tô emocionada aqui, Deus é muito bom comigo. Deus é muito bom. É muito bom com a gente. Ai, ai. Ele às vezes permite que algumas coisas difíceis aconteçam pra gente valorizar aqui mais ainda, sabia? A gente tá tão feliz, parece que a gente tá num sonho. Parece que eu tô aliviada, isso aqui é só raio. Chora, irmão. Olha aqui. Isso não existe não, pô, vocês têm noção. Já que eu tô cheia de gratidão, eu queria agradecer a Elis Tour. Isso aqui nem tava planejado, viu? Nem é publicidade, é gratidão mesmo. Desde quando as coisas começaram a dar errado na viagem da gente, os voos cancelados, eles foram muito fofos e fizeram um serviço além do que uma agência precisa fazer. O meu celular, eles foram atrás, pessoalmente, foram lá pegar. Foram maravilhosos. Desde que a gente acordava até ir dormir, cuidaram da gente assim. Com muito carinho, mais que uma agência. Então, ó, obrigada!